Olá! Hey, makers! Eu sou o Maurício Lucon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal 3D Makers Brasil! Tia! Hoje nós vamos para a segunda parte de Magic Show 2. Ai, tio, é muito bom. Eu amei jogar esse jogo. Eu quero ver o que vai acontecer até o final. Os bigulinhos deixaram muitos no Makers Like, então a gente voltou para a parte 2. E é o terceiro dia E o dia mais difícil Ou mais tenebroso Assustador, tio É isso mesmo Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve e ativa o sininho de notificação Para não perder o próximo vídeo Deixe o seu Loomaker's Like Para a gente saber o que vocês gostaram E continuar postando vídeos de Roblox É isso aí, tio Simbora para o vídeo, tia Sem demora que é o terceiro dia Tia Vamos para o terceiro dia Eu não vou lá fora não, tia Eu também não Eu vi que tem um monte de monstrinho Para pegar a gente Enquanto eu estava vendo o Larry Eu estava observando, tem muitos tios Tem um monte lá dentro, mas acho que eles não vão vir aqui Será que dá para fechar a porta? Não dá para fechar a porta, tia Então significa que eles vão entrar? Não, eles não vão vir aqui Terceiro dia Terceiro dia, tia Terceiro dia Ai, é o terceiro dia que a mamãe e o papai estão voltando Ai, será que... Mãe Pai Será que... Não, eu entro novamente, tia Ai, tio Você sabe que vem surpresa, né? Ai, meu Deus do céu Estou preparado, hein? Ó, ó, ó Eu já estou aqui preparado também, ó Se ele vier, eu vou bater nele Eu estou aqui preparada Não vem Eu tentei bater o demônio, tia Mas Olha Se transformou num monstro Você é o único que sobrou Você, eu, você ou ele? Essa é sua culpa Você disse que destruiu o livro E ele falou Desculpa Ué, não estou entendendo, tio Ele está culpando a gente? Não, a gente está culpando ele Porque o que ele fez? Ele foi lá e destruiu o livro E libertou o demônio Sim, sim Entendeu? É um bichinho feio Aí, você falou pra ele Que está procurando uma forma De ainda tentar confiar nele Agora, vamos explicar Para ele o que aconteceu com o Ethan Então, tá Vamos lá Vamos lá Vamos explicar pra ele Porque, ó, eu estou nervosa hoje, hein? Ele se transformou num monstro E tinha poderes E aí, ele estava muito zangrado E procurando por vingança É o tipo de sentimento Que pode se tornar perigoso, tio Eu também acho, tio Realmente Porque a vingança nunca é plena Nunca é legal Mata a alma e a envenena Nunca é legal E aí, tio? Viu? Aprendi essa Aprendi E agora, o que a gente tem que fazer? O que ele falou, tio? Ai Eu vou ficar aqui com o Larry, tia Tio, ele está com uma cara estranha Ó, a carinha dele Tipo assim Eu não sei, então Vou conversar com ele Conversa, tio Você quer conversar sobre algo? Sobre o demônio O demônio é um grande problema Ele é forte Rápido E poderoso De qualquer forma Eu penso que a única forma de Acabar com ele Ou bater ele É I'm trying to figure it out Como é que eu posso explicar isso? É isso aí Entendeu? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer E o Ethan? Sobre o Ethan? Então Vamos ver sobre o Ethan About Ethan Provavelmente ele é muito bravo E está procurando vingança também Eu disse, tio Essa carinha dele não me dana Eu tenho sentimentos ruins Ai, tio Sobre a mágica negra E sobre os seus diferentes resultados Será que ele está enfeitiçado, tio? Isso é raro de acontecer Ih, e agora? Será que agora a gente tem que ir lá fora? Ai, tio Eu vou atrás de você, tio Até porque Cadê os bigulinhos? Ai, só está nós dois, tio Tio, mas tem... Será que tem que bater neles, tio? Ai, tio Agora aqui, vem aqui Ai, vem aqui, vem aqui Ah, peraí, vem cá Você está pensando que... Ai, tia, mas quando eu bato nele O que que acontece? Ai, eles... Não vai, não vai, tia Não vai Ai, vem aqui então Não vai, porque senão ele vai bater em você E você vai morrer Eu vou perder, tia Eu tenho algo pra dizer Vem aqui e vamos voltar lá, tia Vamos voltar lá Fala logo Fala logo, né, ô menino maluco Eu estou nervosa, hein? Estou nervosa Eu sinto que o demônio está vindo Eu também E ele está perto da gente, tia Eu também sinto, tio Não sei, aqueles homenzinhos lá não é confiado Não, ele não é aqueles lá E eu perdi um monte de vida, tia Eu também Olha lá, eu estou com 34 Ai, tio Eu não quero ficar sozinha, tio Vou lutar contra o demônio, então, tia Vamos lá Vamos lutar contra o demônio, isso Ai, vamos lá Vamos lá, a gente vai ganhar dessa vez Dessa vez, eu pa, 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 pa Dessa vez, porque eu quero meu pai e minha mãe de volta, tia Eu também Eu quero meu pai e minha mãe Ai Três horas depois Demorou três horas a conversa, tio Três horas Ai, eu não gostei disso aqui não, tio Porque aqui vem aqueles raios vindo assim que explode, sabe? A chuva parou Ainda bem Ó, e ele está vindo A qualquer momento, tenha cuidado, tia, cuidado Olha lá, olha lá, olha o demônio Acho que tem que bater nele, hein? Ai, tia, olha o tamanho dele É, então, ele é muito gigante Ai, tia, ele é muito grande Ai, eu faço o quê? Vem aqui Tia, cuidado que ele tem algumas, alguns servos Certo, hein? Pra lutar contra a gente É, os homizinhos feitos É, os homizinhos pretos Esse é o fim para você Você está corajosa, tia Você está corajosa Ai, eu falei, né? É Se preparem Porque não vai ser nada fácil Ai, meu Deus, quem perde, tio? Vai, tia Ai, eu tenho que bater nele, tio Ai, tem que bater nele Ai, por que eu estou pulando? Ai, não, vem aqui, vem aqui Eu não sei o que está acontecendo Ai, bati, vem aqui Tia Ai, você está aí, meu filho Tio, eu não consigo passar, olha Ai, não Ai, não Bloqueia a gente, tio Você está ok? Não Ele pegou o Ethan Ai, pegou a perna Esse não pode ser o final Ele está ajoelhado Assim é impossível lutar, tia A gente não consegue passar, tia Ele está impediçado Olha lá, sai, cuidado, tia Ai, eu estou levando choque Cuidado, cuidado Por que eu estou levando choque, tio? Eu transferi meus poderes para vocês, garotos Ai, gente Lute com ele E ganhe E ganhe o que? E ganhe, tia Ai, tem que lutar com ele Tem que lutar com ele Mas eu não sei como é que faz Mas, tio, a gente está levando raio Ok Choque Eu vou ser muito rápido Cuidado, tia Cuidado, cuidado Eu vou ser correndo Aí, ó Tia, cadê ele? Ele está lá em cima, ó Tia, a gente entrou num lugar diferente Por que a gente está brilhando? Aí, ó Cuidado, cuidado, tia Cuidado, está soltando uns espetos Espeto? Ó, cuidado Sai daí Que espeto? Tem um vermelho aí, ó Tá vendo, ó Cuidado, cuidado Eu também, é só correr Andar Que não vai te pegar É, não vai te pegar Aí ele apareceu lá, tia Tem que bater nele Tem que bater Ih, ele sumiu Para, bate nele lá do outro lado Subiu Ai, ele sumiu Eu achei ele aqui Bate nele, tia Bate nele Ele aparece Ele aparece em vários lugares Ah, agora nós vamos conseguir bater nele, hein Tem que subir aqui Subir aqui Subir aqui E bater nele Bate nele, tia Bate nele Você está enxergando ele, tio? Eu estou enxergando Ele estava lá em cima, tia Olha lá Mais uma coisa Cuidado, tia Sai, anda Anda Não pode ficar parado, tia Não pode ficar parado E caem umas bolas também, tio Não pode ficar parado Ai, é tudo preto, tio É perigoso É perigoso Olha lá Sumiu de novo Tio, como que a gente vai chegar? Nem vai atrás dele, tia Eu não vou Nem vai atrás dele Eu não consigo nem subir ali Ah, ele está aqui, tio Vem aqui Nem vai Ele vai subir aqui a paredinha de novo Quer ver, ó Vai subir aqui os As paredes Olha lá Aí a gente sobe Sobe E aí bate nele, tia Bate nele Bate nele Não para de bater Olha, acho que a gente está sentindo Aê Agora você conseguiu bater nele bastante, tia Eu consegui Conseguiu Vamos, de novo, tia Não pode ficar parada Ai, me deu até calor Não pode ficar parada Se ficar parada, cai coisa em cima Eu estou rodando, rodando É, é Não fica parada A gente tem que ganhar esse jogo, tia Não Tem que ganhar Quero saber como que vai ser o final Eu quero salvar o Ethan Ai, será que ele é bonzinho mesmo? Ele é bonzinho, tia Eu tenho fé que ele é bonzinho Vem aqui Vai, vai, de novo Olha aqui, mais um, tio Ah, vem aqui Cuidado, tia, cuidado Peguei, peguei Aí, agora ele apareceu lá em cima Agora vai de novo Vem, tia Tem que subir Ai, achei Vem aqui Está pensando que, rapaz Vem aqui Aê, ó Mais 30 Mais 30 Mais 30 Mais 30 Ai, ele bateu em mim, tia 27 27 Não fica parada Não fica parada Eu estou tonta É a última tela É a última tela, tia É a última tela Eu estou tonta Eu estou vendo Você está até com aqueles negocinhos na cabeça Ai, gente do céu E isso Isso foge, tia Ainda bem que a gente não cai lá embaixo Eu já era Foge Não deixa ele te pegar, não Aqui, vem aqui Quase que você bateu nele, tia Eu vi você Você foi muito Vem aqui Foi muito rápida você, hein Vem aqui Olha lá Isso, de novo, tia Subi Subi Vem aqui É que é tudo escuro Eu não enxergo, tia Eu estou batendo nele, tia Eu estou mesmo Eu bato muito rápido Olha lá Vem aqui Ah, bate Bate, tia Ai, estou aqui, ó Isso Olha Olha Viver Desse jeito você não conseguirá bater em mim Como assim? Você virá E aí, tio Vai, tia Vai, tia Tem que ficar aqui de novo Tem Tem que fugir Eu estou fugindo Tem que fugir para todo lado Não pode deixar pegar você Eu não estou com você Eu estou fugindo Isso Vai abrir de novo lá Vai para a gente subir, tia Ai, aqui o bichinho fez Isso Olha lá Vai de novo Tem que subir Ah, vem aqui É escuro, né, tia Eu não enxergo Dois Três Quatro Cinco Aí Opa Olha que ela Me derrubou Derrubou eu também, tia Não para, tia Não para Ai, pode parar Não para Não pode parar Nunca para A gente está na metade, tia Metade? Está na metade Tem que ter força de vontade, tia Ai, tia Eu estou perdendo o dedo Tem que ter força de vontade E como que eu faço eu perder a vidinha? Você está perdendo a vidinha? É Eu não Eu estou com 22 Ai, eu estou com 10 Olha lá, sobe lá, tia Estou subindo Isso E bate nele Sem vontade de Com a vontade de ganhar sempre Ai, tia Esse negócio escuro aqui Eu não consigo ver onde eu estou subindo É, tia A gente não consegue Ele é muito difícil, tia Ai, tia Eu estou perdendo a vidinha Não deixa não Não perde, tia Ai, o que eu faço? 8 Eu vi que você está com 8 aí de vida Eu preciso comprar mais vidinha Foge dele, tia Foge dele Foge dele Foge dele Não deixa ele pegar você não Lá, abriu de novo Tio, está na metade ainda Está na metade Mas a gente vai conseguir Tem que conseguir Ó, agora vai passar da metade Vai faltar menos da metade, tia Menos da metade? Vai ficar faltando menos da metade Cuidado, tia Cuidado Estou nervosa Isso não é certo, ele disse, tia Ah Eu não posso perder para humanos Pode sim Vai sim Vai perder Você vai perder para humanos Cuidado, tia Que agora tem uns carinha para pegar você Eu vou comprar isso aqui, ó Pode comprar? Pode Vai lá, tia Vai lá Para você voltar aqui É, é Tem que voltar aqui comigo, tia E hoje aqui, ó Isso Não pode parar nunca Vamos ver se você vai voltar Vamos ver se você vai voltar, tia Tem que voltar, tem que voltar Ai, voltei Voltou? Aê, tia Vai lá, bate nele Bate nele com vontade Vou bater, tia Vai lá Mais uma Mais uma Aê Aê, tia Olha, dois, tia Tem dois atrás Isso, aqui Isso Bate nele, tia Porque eu estou sem energia Estou com 13 de energia Cuidado, tia Cuidado Cuidado Não deixa eles pegarem você, tia Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Está caindo um monte de bola atrás de mim Está caindo um monte de bola atrás de mim Eles são Vai ter água Ai, tia Olha lá Vou subir lá de novo Sobe, tia Sobe, sobe, sobe Sobe Vai, vai Tem que bater Tem que bater Tem que bater Eu estou com 11 de vida, tia Ai, tia Vou bater Ah, 11 Pegou você de novo, tia Ah, meu Deus do céu Acho que você não vai ter agora mais Acho que você não vai ter mais dinheiro, tia Ai, eu estou triste Não vai ter mais dinheiro Ai, tem, sim Tem? Tem Mas você voltou na casa, tia Não, tia Olha, meu Deus do céu Aí sim, hein Tia Cuidado para não morrer dessa vez O que eu faço? Eu estou com 9 Ai, tia Eu estou com 9, tia Ai, eu estou despejando o feio Tem bastante mesmo Isso Bate, bate Não pode bater em mim Não pode Não pode Não deixa a mão, tia Eu estou com 5 Tem que dar para eu bater nele, tia Porque Cuidado, tia Cuidado, cuidado Cuidado Essa tela não passa, tio Essa tela é difícil mesmo, tia Por isso É muito difícil Nossa senhora Mas eu vou conseguir Quer valer comigo como eu vou conseguir, tia? Eu quero, tio Olha lá Vou subir lá de novo Sobe, tio Sobe, sobe Eu vou ter que subir Aí, ó Trinta Mais trinta Mais trinta Mais trinta Mais trinta Aí, tia Tenho três ainda, hein Eu acho que vai dar Esse vai ser o ataque final dele, tia Então se a gente passar dessa A gente passou de tudo, tia Nunca mais vamos precisar Se preocupar com ele Vamos Ai, gostou que eu cair aqui Vem aqui Nossa Eu quase que morri também, tia Tio, você é cansada Eu também Eu também Olha lá Ai, meu Deus do céu Ai, vai aqui, bichinho Vai, vai, vai Que vai dar Vai, vai, vai dar Vai, vai, vai dar Vai, 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 vai dar Ai, tia Ai, tia Mas eu vou ter que me reviver Eu vou ter que reviver Ai, tio Eu vou ter que reviver, tia Eu tô com medo, eu tô com medo Eu vou ter que reviver Olha lá Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, tio Você tava caidinho ali É, mas eu voltei, aí, ó, voltei Voltei, tia Ai, que aflição Voltei Final Uhul Você que matou ele, tia Ah, eu matei Você matou, parabéns Vamos ver o que o E tentei falar Vocês fizeram Ei O demônio não é mais um problema, tia Ufa O demônio não é mais um problema Eu tô passando mal Tudo voltou ao normal Tá vendo? Nós conseguimos, né, salvei, tia Conseguimos Tem algo que eu quero dizer Eu tenho memórias E Meu nome é Harry Como assim? Harry Harry Como o seu irmão mais velho Que desapareceu um bom tempo atrás Eu sei que eu vou me lembrar Harry Nós sentimos muito Nós sentimos muito Nós nos desculpamos Pelo que nós dissemos antes É, porque a gente não sabia Ele falou Tá tudo bem É, ele não sabia Agora ele vai ser nosso amigo Ai, que bonitinho Um bom tempo atrás Quando eu desapareci Minha mãe e meu pai Decidiram ir para outra cidade Entendeu? Por isso que eles não falaram pra gente Eles pareciam muito tristes É verdade Eles estavam E eles nunca mais procuraram por ele Tá vendo? Então ele era o Harry Era o irmão mais velho Eu não lembrava dele mesmo não É, eu também não Que bom Que é de saber Que é bom de saber isso É bom E eles estão vindo Mas eu não consigo ver Quem que tá vindo? Papai e a mamãe? Será? Vamos ter que deixar a casa arrumadinha? Vamos ter que fazer uma comidinha? Ó Será, tia? Eu acho que eu vou ter que voltar lá pra casa Eu também vou Não, você vai ficar bem Ele falou Será que eu vou morrer? Não Obrigado Não há nada que eu possa fazer Para Para Somente Dizer adeus para a mamãe e para o papai Por mim Ele tá pedindo pra gente Dar tchau Pra mamãe e pro papai por ele Harry Não Harry Não Harry Harry Não Não Fiquei triste Três meses depois Tia, três meses Será que o pai e a mãe não voltaram mais? Voltaram Voltaram Papai e mamãe Eles estão molhados Estão chorando, tia Não estava molhado Harry Harry Nós estamos muito orgulhosos de você Você foi um verdadeiro herói Aê Olha o Harry Lembrou dele Lembrou dele Lembrei Tá vendo, tia? Ele voltou Ele voltou, tio Ó Harry Winston 2006 Ele não voltou Falaram que ele tinha falecido, tia Mas ele não faleceu Nós ganhamos, tia Uhul Parabéns, caramba Parabéns Eu também Fiquei muito contente Muito legal, tia A mamãe chorou Porque, ó Tá falando aqui, tio Não, ele tá falando Que tá Agradecimentos especiais Pra todas as pessoas Que contribuíram Com fazer o jogo Entendeu? Eu gostei Olha, foi emocionante Eu gostei dessa última parte A tia suou Suei demais Gastei alguns Robux Você também gastou alguns Robux, né, tia? Eu gastei todos Gastou todos os seus Robux dessa vez? Gastei, tia É tão difícil de conseguir Robux Eu gastei Pessoal Pessoal Queria pedir que vocês se inscrevessem no canal Compartilhe o vídeo com os migulinhos Com os pandinhas Pra gente saber que vocês gostaram, né, tia? Cada vez tem mais pandinha Isso aí Né? Deixe seu Lúmer Deixe seus likes Pra gente saber que vocês gostaram Né? Isso aí E é isso aí Queria mandar um grande beijo Pra todos os pandinhas Todos os pandinhas Ah, tia Ai, beijo Essa semana A gente tem o aniversário da Yasmin Ai, parabéns Um super beijo Parabéns, Yasmin Parabéns Um beijo pra Isabela Um beijo pra Lídia Pra Maria Antônia E pra Sereta Babel Beijos, beijos, beijos Beijos pra todos os pandinhas E esse foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um super beijo Tchau, tchau Tchau